Esses são os três melhores mapas pra você treinar e virar um pro play em menos de uma semana no Fortnite. Sim, cara, eu não falei brincando. Se você quer melhorar muito dentro do jogo, vem comigo que eu vou ensinar. E, rapaziada, basicamente uma das coisas que meus inscritos mais perguntam é Blunker, como eu faço pra melhorar muito no Fortnite? Eu jogo, jogo, não melhoro. E, cara, basicamente hoje, rapaziada, eu vou passar pra vocês aqui os melhores mapas pra, mano, você tá conseguindo ter aquela mira absurdamente afiada, aquela mecânica de outro mundo, independente se você joga no modo com, no modo sem construção, se você joga no controle, se você joga no console, parça, independentemente de qual seja aí o modo seu de jogo, cara, você vai melhorar muito, mas muito mesmo o Fortnite com esses mapas que eu vou passar pra vocês. Basicamente, rapaziada, todos os pro players, jogadores profissionais, mano, que sobrevivem do Fortnite, pegando pontos altos em campeonatos, ganhando dinheiro com o jogo, eles utilizam essas mesmas métricas que eu vou passar pra vocês aqui agora. E, cara, se você começar a aplicar tudo que eu falar, sim, mano, você vai conseguir ter uma baita de evolução dentro do jogo e vai ser super perceptível. Basicamente, rapaziada, sempre é pra vocês aqui três mapas, tá? Um mapa pra mira, um mapa pra mecânica, um mapa de aquecimento, tudinho, cara, pra você fazer antes de jogar o Fortnite. E eu gostaria de lembrar que é o seguinte, rapaziada, toda vez antes de você jogar, mano, é sempre importante você fazer esses mapas aqui, pelo menos cada um, cinco a dez minutos de aquecimento em cada mapa desse pra, cara, melhorar uma habilidade, melhorar uma parada sua, tá ligado? Então é uma coisa que você tem que fazer, rapaziada. Então, mano, sem mais delongas, bora lá, só queria pedir, se você ainda não tá inscrito, aproveita, velho, se inscreve, por isso que eu sempre tô ajudando a comunidade do Fortnite. E também, rapaziada, se for possível, vai até a loja de itens, apoia o criador e utiliza o meu código de apoiador, rapaziada, que basicamente agora é OBLUKER. Eu pedi meu código antigo e tô recomeçando com esse código de novo. Então, qualquer tipo de ajuda lá, rapaziada, eu vou agradecer do fundo do meu coração, fechou? Então é isso, clãs, deixa eu rolar demais, sem mais delongas, bora pro vídeo. E bom, rapaziada, basicamente, mano, vamos aqui pro nosso primeiro mapa do vídeo, que é um mapa de mira, velho. Sim, esse aqui é o melhor mapa de mira que tem no Fortnite, e por mais que você jogue no controle, mouse, teclado, qualquer coisa, cara, é importante, sim, você ter uma mira calibrada no Fortnite, independente do que você joga, se você ter uma mira ali, ó, calibradinha, afiadinha, mano, você vai conseguir ser muito melhor dentro do jogo, por isso querendo não se vai matar os seus oponentes, é dando tiro neles e não colocando construções ou então correndo deles, tá ligado? Então é muito importante essa mira afiada. E como eu falei, rapaziada, basicamente, os códigos dos mapas, todos que eu vou mostrar pra vocês estarão todos nas descrições do vídeo, os enumerados do primeiro até o terceiro mapa, fechou? E basicamente, rapaziada, esse aqui é o primeiro mapa que eu falei, e quando você entrar nele, mano, no mapa de mira, você pode descartar todas as armas que tiver no seu inventário, tá? Porque é o seguinte, como é um treino, cara, como posso dizer, um treino super aprimorado pra vocês, vocês devem escolher armas atualizadas de acordo com o Fortnite, tá? Aqui em Weapons, cara, basicamente toda semana, toda vez que a Epic Games coloca armas novas dentro do Fortnite, eles colocam o cara aqui dentro do jogo. No nosso caso aqui, mano, a gente vai estar pegando armas que estão dentro do Fortnite. No nosso caso, mano, basicamente aqui a rica de tambor, ela tá dentro do jogo, então, cara, sim, eu recomendo você pegar a espingada rifle de tambor, tá? Pegou ela, mano, agora a gente vai escolher uma 12, rapaziada. Aqui em 12, vocês veem, podem estar escolhendo aqui a pumpzinha, tá? Nossa querida escopeta, a escopeta mais clássica do Fortnite, que todo mundo chama de pump. Escolheu ela, velho, agora a gente vai escolher o nosso tipo de treino, rapaziada. E aqui você treina tudo que você imagina do Fortnite. Qualquer tipo de treino, você consegue encontrar aqui, velho. Flick CT, Flick Short, ARSMG, ARSMG e Movement Tracking. Basicamente, o que a gente vai fazer, velho, é vir aqui em Flick, tá? Eu vou escolher, no caso, Flick, você pode escolher qualquer um outro, mas eu vou vir aqui em Flick. Vou escolher o meu tipo de treino, que é o Move in France, tá? Você dá um tiro nele. E aqui, rapaziada, você escolhe a distância e você escolhe o modo, tá? Eu vou escolher aqui, cara, sei lá, 50 metros, tá bacana. E eu vou apertar aqui em Free Play. Você também pode colocar um tempo pra você tentar matar tudo. Mas eu vou colocar em Free Play. Apertei em Free Play. Basicamente, mano, eu tenho que acertar todos esses ícoles aqui, tá? E toda vez, rapaziada, que eu acertar, mano, eu meio que vou sendo contabilizado no final da partida, tá? É uma parada, mano. Dá muito trabalho acertar, rapaziada. Se você quiser ficar estomando, você pode simplesmente estomar assim e tentar acertar o máximo de pontos possíveis. Acabei o treino, bloco. O que que eu faço? Simplesmente manda o emote e você vai vir parar aqui nessa sala. E pra você jogar novamente, aperta o preg, no caso que eu consegui acertar 40, perdi 32 e derrotei 8. Então tá minha pontuação aqui. E você dá um back to hub, caiu aqui, você pode vir trocar suas armas se você quiser e partir pro próximo treino de mira. Faça pelo menos 10 minutos de cada treino desse aqui, tá? Passa, no caso, 10 minutos de mira, 10 minutos do próximo mapa e 10 do outro que eu passar pra vocês. Então esse é o nosso primeiro, velho. Bora aqui, mano, pro nosso segundo mapa do vídeo. E, rapaziada, basicamente, mano, o nosso segundo mapa do vídeo é basicamente, velho, um mapa de edição barra PC Control, tá? No caso, é o mapa mais de edição, rapaziada. E sim, cara, é muito importante no Fortnite você saber editar. Mesmo que você não seja o seu foco principal modo com edição, mas só pelo fato, cara, de você saber o básico do básico da edição, vai quebrar um galho tremendo pra você, mano. Pois a edição é o diferencial do Fortnite. Então, rapaziada, o que vocês vão fazer, mano? Basicamente, a gente tem os níveis aqui, no caso do mapa, tá? Do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, que é o encurso, tá? E, basicamente, a gente consegue XP, mano, por completar o tempo rápido. E, vindo pra aqui, em Speed, a gente tem as velocidades. Você pode ficar mais rápido ou mais devagar, tá? No caso aqui, a gente tem Slow, Normal e Fast. Eu vou manter a minha velocidade normal, que é essa aqui que eu tô. Se eu pegar aqui o Slow, velho, eu vou ficar, ó, lentão, rapaziada. Tô em câmera lenta, velho. Se eu pegar o Fast, obviamente, meu personagem vai ficar, ó, rapidão, velho. Olha isso aqui, gurizada. Então, mano, eu vou pegar aqui o Normal, tá? Peguei a velocidadezinha minha Normal. Se você tiver dificuldade, você pode começar no Slow, tá? Somente pra você ir pegando a manha de fazer cada curso de edição desse aqui, rapaziada. Então, mano, vamos começar aqui no Beginner, tá? Somente um exemplo. Quando você entrar aqui no Beginner, você vai dar de cara com esse placar de pontuação. E, basicamente, aqui são os times pra você concluir cada desafio. No caso, concluir cada sessão de treinamento, rapaziada. A gente tem o ouro, que é 1 minuto e 40. Então, no caso, se eu chegar aqui em 1 minuto... Antes de 1 minuto e 40, eu consigo pegar o ouro. Se eu chegar em 2 minutos e 2 e 15, no caso, o tempo que eu demorar, é o tempo que eu vou conseguir, cara, ganhar minhas pontuações, tá? Então, um exemplo, rapaziada. Eu vou começar, eu venho aqui, cara, e aperto pra iniciar, não, que é pra resetar. Acho que quando eu começar aqui, ele já começa automaticamente. Então, você pega, cara, vem fazendo aqui, tá? Tranquilamente o seu curso de edição, o seu percurso de edição. Esse aqui é o mais básico que existe, rapaziada. Esse aqui é somente de você editar as paredes, mano. Como eu falei, se você não tá familiarizado com o Edit no Fortnite, começa por esse. Sei lá, cara, depois que você fizer esse, você pode vir pra esse aqui, ó, que é o Easy. O Easy já é meio que uma escada de uma parede, ó. Escada-parede. Esse aqui já é um pouco mais complicado, tá? Mas você vai fazendo e vai treinando. Até você chegar, cara, a hora que você chegar ali, mano, ó, no 4, que é o hard, você já vai ser considerado um cara, que eu posso dizer, mais... Com mais habilidades dentro do jogo. Porque o Elite, você já tem que, mano... Saca só isso aqui, rapaziada. Você tem que vir, reeditar, editar e puxar pra cá, ó. É uma parada que, mano... Até eu tô tendo dificuldades pra fazer, rapaziada. É basicamente isso, velho, ó. Você tem que reeditar, editar e confirmar, mano. Fez tudo isso, rapaziada. O que vocês vão fazer pra finalizar o treino, velho? Vocês vêm aqui, mano, ó, em curso. Aqui em curso, velho, você vai selecionar as suas armas. Vou com essas mesmas que estão aqui. E basicamente, mano, você vai chegar, cara, ó. Você vai fazer a edição, ó. Fazer o Piss Control e matar o oponente. Mesma coisa aqui, ó. Dá o pulinho aqui, ó. Mata o seu oponente, rapaziada. E você vai tentar fazer isso cada vez o mais rápido possível, mano. Cada vez tentando ser melhor no Fortnite. Ó, os oponentes estão parados e vai ficar extremamente fácil fazer isso. Recarregou agora. Então, gurizada, basicamente, o nosso segundo mapa, como eu falei, tenta fazer pelo menos, cara, 10 minutos de cada mapa. É isso. Vamos pro nosso terceiro e último mapa pra você, mano. Tá melhorando muito as habilidades do Fortnite aqui nesse novo capítulo. E, rapaziada, basicamente, mano, pra fechar aqui o nosso vídeo, sim, rapaziada, é o mapa de X1 que eu vou recomendar pra vocês aqui, tá? Não é nada de patrocínio, nada. É somente porque esse mapa, ele é o mapa zero delay pra você, cara, treinar aqui suas habilidades. O que você vai fazer, mano, é basicamente o seguinte, velho. Você vai treinar, mano, pelo menos 10 partidas, 15 partidas de X1 no Fortnite antes de você jogar o Valendo Tudo com o Cácero Battle Royale. Então, você vem aqui, mano, seleciona as suas armas pra... E chama alguém pra treinar. No meu caso aqui, eu vou apertar o botão de pareamento. Vou esperar, cara, alguém chegar, tá? Você pode também selecionar aqui, ó, 180 de HP ou 200 de HP. Você pode escolher aqui o modo noite. Tá, nossa, olha que lindo, rapaziada. Nossa, o jogo ficou uma be... Olha isso aqui, mano, que bonito, rapaziada. Ou o modo diurno. No caso, eu vou preferir aqui, mano, o modo night mesmo, tá? O modo mais de noite, tá? Muito lindo. E 200 de vida, obviamente, ou 180. Você pode escolher entre os dois aí, tá, rapaziada? Feito isso, mano, você pode simplesmente parear. E eu vou puxar uma partidinha aqui, um x1zinho, pra mostrar pra vocês aí como vocês devem fazer pra estar conseguindo melhorar as habilidades do seu treino, fechou? Rapaziada, basicamente, mano, encontrei aqui uma pessoa pra atirar x1, inclusive um cara muito tóxico, por sinal, tá? E bora lá, rapaziada. Mano, o que vocês vão fazer, como eu falei, é pelo menos 10 minutos de cada mapa desse. Então, mano, você vai ter uma rotina... extremamente boa, cara. Tirando apenas 10 minutos por dia, tá ligado? Mano, esse cara aqui tá jogando bem pra caramba, rapaziada. Nem sei se eu vou prosseguir. Ganhar dele, velho. Vem cá, meu brother. Você é louco, rapaziada. Calma aí, mano. Tô no high aqui, mas tá complicado o negócio, mano. Tô no high, mas eu tô... Tô sofrendo. Tô com 11 de vida, moleque. É, família. Não deu pra mim. Mas, basicamente, mano, é essa aí. Que cara tóxico, velho. Meu Deus, olha pra isso, mano. Porra. Mas, basicamente, é isso aí, rapaziada. É só você, cara, fazer todos esses trens durante 10 minutos durante esses mapas que você vai ter uma melhora significativa no Fortnite. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e, obviamente, rapaziada, utilizar o meu código lá na loja de dicas do Fortnite que, com certeza, vocês vão me ajudar pra caramba nesse recomeço com o meu novo código, fechou? Então é isso, família. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu e fui.